A Polícia Federal deflagrou na manhã dessa sexta-feira em Governador Vladares a Operação Egeia 3. O objetivo da ação é o combate à ação de pessoas que mantinham e disponibilizavam imagens contendo cenas de abuso sexual infantil juvenil na internet. É o Miguel Brás que chega para contar da operação em si, né Miguel? E dos desdobramentos dessa Egeia 3. Então são várias etapas, né? É verdade, Nico. Nas etapas anteriores, alguns envolvidos nesse tipo de crime já foram presos e vários materiais apreendidos. Pois bem, a Justiça Federal de Governador Vladares expediu mandados de busca e apreensão. Portanto, um homem foi preso na manhã desta sexta-feira. A Polícia Federal informou que ele já foi preso em outras ocasiões pelo mesmo crime e responde pelo mesmo crime. Durante os trabalhos, os policiais federais apreenderam alguns dispositivos, alguns equipamentos que armazenavam conteúdos de cunho sexual de crianças e adolescentes, materiais envolvendo aí infanto juvenil. Portanto, Nico, a Polícia Federal informou que os trabalhos vão continuar, as investigações vão continuar, a fim também de identificar outras pessoas envolvidas neste crime. O homem preso hoje pela manhã, se condenado, pode pegar até 10 anos de prisão, Nico? É, vai responder agora, né? Armazenar material que não deve, imagens pornográficas, ainda mais pornografia. Infanto juvenil, né? Ainda tem o problema do Código Penal, tem uma infração aí que é uma infração da cibernética e a infração também ao estatuto da criança e do adolescente, né? É, vai se lascar pra lá. Obrigado, viu? Miguel Brás!